Música Tá vendo quem tá assistindo a gente? Tá vendo? Todo mundo! Ihhah! Vamos receber tudo! Adiú! Não se mata gente só de tiro, não Se mata mais depressa com gratidão Se mata com desprezo e com a dor da ausência Por falta de amor que tem defesa Se mata passar e fingir que não é oi Me tirou na loja de quem está a sofrer Você pegou do mal no meu coração Com sua prieza e falta de perdão Vivo sendo embora, doeu na despedida Senti naquela hora que levei o tiro maior da minha vida Estou não caldeado, estou só um frangalho Liguei pra quebrar meu galho Totalmente desprezado Estou não caldeado, estou só um frangalho Liguei pra quebrar meu galho Totalmente apaixonado Não se mata gente só de tiro, não Se mata mais depressa com gratidão Se mata com desprezo e com a dor da ausência Por falta de amor dizendo que indiferença Se mata ao passar e fingir que não é oi Ignora o olhar de quem está a sofrer Você pegou do mal no meu coração Com sua prieza e falta de perdão Vivo sendo embora, doeu na despedida Senti naquela hora que levei o tiro maior da minha vida Estou não caldeado, estou só um frangalho Liguei pra quebrar meu galho Totalmente desprezado Estou não caldeado, estou só um frangalho Liguei pra quebrar meu galho Totalmente apaixonado Estou não caldeado, estou só um frangalho Liguei pra quebrar meu galho Totalmente apaixonado Domen! Oi Paulo, tudo bem? Olha aí, eu vi aí esse clip bacana, né Domen? Produção, você viu a letra dessa música? Eu vi Não se mata gente só de tiro não Também de desprezo, de ingratidão É verdade Mata mais até Muito mais É verdade Essa é uma letra do meu amigo Leonildo E eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de saber musicar direitinho O que ele estava dizendo na boca Mas você continua compondo, né Domen? Eu estou na minha melhor fase, compondo Ai que maravilhoso Impressionante Eu componho agora quase todos os dias Antigamente eu vivi com uma preguiça incrível Aonde vem a inspiração pra compor? Não sei se você sabe mais compositormente para o canavante Que é todo um monte de coisa Sim, sim Ai eu encontrei um outro cara, amigo meu, meu irmão Manda um abraço pra ele de Interatriz, Leonildo Souza Ele manda as letras pra mim Que é um dia que dá facilidade incrível de musicar e dá tudo certo Olha aqui gente, o Domen tem várias músicas gravadas aí pelo Fagner Reis Fagner foi a pessoa que me lançou nacionalmente, né Ele juntamente com o Flávio José Foi as pessoas que mais me ajudaram a divulgar o lado compositor do Domen Maravilhoso Fora isso, tem feito shows na cidade Essa pergunta é boa, eu estou vindo de Valência no Piauí agora E voltando pra lá no dia 10 E Zedoca Hoje está aí dia 9, hein Olha Dia 9 Zedoca Manda aquele abraço carioso pra todos em Zedoca, tá? Zedoca Cidade maravilhosa, um beijo a vocês É isso E vir aqui no papo do nosso programa Domen, meu querido amigo Que Deus abençoe a tua vida, tá? Que você continue no seu caminho Obrigado sempre pelo apoio Obrigado por estar lançando esse disco aqui no teu programa Estou muito feliz Isso aqui É isso Isso aqui é Album Mais Album Mais Mais